É, mentes, eu acho que as coisas já estão chegando a uma proporção, uma proporção, que, velho, a gente precisa criar vergonha na cara, tanto eu quanto o Nicolas, nós precisamos fazer isso antes que seja tarde demais. Então, fala aí meus queridos, aqui é o João, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo de Rei Pirates, né, a nossa série aqui onde eu e o Nicolas brigamos pelo posto de Rei Piratas, inclusive, mano, se inscreve no canal do Nicolas, tá aí na descrição, bora ajudar o menino Brinolas a pegar 10 mil inscritos, e o negócio é o seguinte, Bri, Polas, cadê você? Ah, como sempre, acima de você. Cheguei. Você tá acima de mim, né? Ô, João, paz, paz e amor. Mas você não tá acima de mim? Eu vou me transformar em Buda. Vem, vem. Vem que eu tô raivoso. Ah, tá raivoso. Não peita. Peito sim. Vote. Vote aqui então. Por que não tá levando dano? Ah, tá levando assim. Vote aqui. Tome ele. Tome ele. Vem, vota. Tome ele. Cadê você? Morri. Ah? Cara. Iêêê. Bom, mas é o seguinte, família, hoje... Já, já, deixa eu, já, antes de tudo e mais do que nada, deixa eu já pegar aqui a minha Budazinha de volta, porque, velho, Nicolas, a gente precisa criar vergonha na nossa cara. Ai, mas o que, João? A gente, até agora, a gente só pegou, tipo assim, a gente só pegou maestria com a Buda, tipo assim, maestria não. Não, a gente só pegou e desbloqueou um ataque e depois não fez mais nada, velho. É, você tem razão. Não fez mais nenhum outro. Dois preguiçosos. Dois. Não, não. Vamos resolver isso agora. Monta aí no barquinho. Finalmente comprou um barco decente. Ai, mas só reclama, viu? Só reclama. A gente ainda leva de graça. Não cobra nem o dinheiro da gasolina e a gasolina tá cara hoje em dia. E o cara me fala que... O navio é movido a vento. Ó, você não desculpa comigo. Não é você que paga a gasolina. Ah, ainda quer falar que o meu navio não é gasolina. Ai, que cara. Não tô cobrando um centavo. Tá, então tá ruim, viu, o barco. Tem que fazer uma manutenção. Ah, tchau. Vou sem o barco. Tchau, João. Vou embora. Se embora. Ai, o barco tá indo torto. Vou embora. Por que o barco tá girando? Esse cara é mal agradecido. Porque ele tava afundar. Tô falando sério, ele só tava girando, João. Ai, eu já não sei. Vai nadando, então. Ó, tá vendo? Você tá abandonando o seu barco. Barco véio. Nossa, o cara só reclama, véio. Pelo amor de Deus, Nicolas. Mas olha o barco que você trouxe, João. Deve ter uma vez eu compro. Vou fazer essa caridade. Ué, é o que eu tinha. Hum. Eu sei que isso é o que tinha, mas... Só porque você assumiu que ele era gasolina. E ele não era. Não, ele é gasolina. O que foi esse aviso? Nossa, olha que sorte. Vai aparecer... Vai aparecer a ride aqui do... É tipo uma factory do V3. É aqui no castelo. Vamos começar a aparecer um... Vai começar a aparecer uns bandidos e a gente tem que derrotar esses bandidos. Ó, já aceita aliado aí. Peraí que eu tô subindo ainda. Subindo ainda não. Calma. Nossa, não vai dar. Cadê os bandidinhos? Aceita aliado já. Tome. Vem. Tá aí, ó. Era que eu tô longe de chegar. Começaram a aparecer. São vários, são vários. Pronto, esteguei. A gente tem que ir derrotando. Cadê eles? Tá aí, ó. Achei. Cadê? Tome, rapaz. É uma quantidade legal até, viu? De... É uma factory bonus, né? É, tipo... É tipo uma factory. Uma factory bonus. Só que vai aparecendo e a gente tem que ir derrotando. São vários. Eu não lembro a quantidade certa, mas tem uma... É uma... É bastantinho, é bastantinho. Vamos falar que é bastantinho. Dá pra dar um... Uma brincada. Ó, tá aparecendo ali. Eles aparecem. Eles têm TP, têm algumas coisinhas. Oita. Mas também Buda é muito apelona. Ó, apareceu um tanque aqui. Ó, lógico. Tem que ser. Ih, consegui. Sem de fragmento. Nossa, mano. Olha que ironia do destino. Olha o que eu peguei. É o destino pra você comer de novo. Não, não vou comer, não. Inclusive, eu vou usar ela pra fazer outra coisa. Venha cá, me siga, me siga, me siga. Até já sei. Nossa, Nicolas. Ó, a gente ganhou alguns frag, tá? Quando faz aqui, a gente consegue alguns frag. Agora que a gente tá aqui, eu vou fazer o que a gente já deveria ter começado a fazer há muito tempo. A gente vai ver se a gente tá tancando a Ride da Buda. Porque se a gente tiver, a gente vai começar o projeto Despertar do Milênio. Ah, já aceitei. Vamos embora. O gosto aqui é tecnológico aqui, né? É, não. Aqui é diferente. Monta aí no negocinho. Tchazan, transformação. Aqui o negócio é louco, Fih. Aqui o negócio é diferente. Ô, a espada é mó zica ainda. É, é pra... Pronto, velho. Simbora. Quando for no bote, eu vou travar ele, viu, com o meu choque. Tá, uai. Só pra dar aquela visada. Aí você vai lá e dá um combo nele. Cara, a gente dá muito dano, velho. Eu vou ficar paradinho aqui, ó. Só esperando ver, porque, ó. Eu nem coloquei minha capa. Coloque. Coloquei. Aí eu ultrapasso o limite da vida que o Bloxfruit dá. Deixa eu ligar essa música ruim. Mano, o Cabo da V2 é muito fácil. Eu quero ver... Você já foi essa Ride, Cabo da V2? Que eu me lembre, não. Será que a gente sola? Tu e eu, tu e eu. Tu e tu? Não, foi difícil. Acho que continua assim. Ó, 11 minutos e 39. Tu tá também com o estilo de luta no máximo. Seria, tipo assim... Já que a gente não toma dano, seria como se a gente, tipo assim, tivesse level... Eu, por exemplo, eu. 1.900. É, mas... Esse meu estilo de luta é outro, viu? Eu não tô apado, não. Não, mas não tem... É o eléctrico. Mas não faz muita diferença, talpado. Ah, sim. Faz sentido. Tipo assim, dá uma diferenciazinha, mas não é tanto. Como eu acho hermoso de Buda. Vem, bora. Por que tu puxou a luta de Buda? É eu? Eu, ué? Porque como casaco ainda é chique. Achei que você tava falando de mim. Tem um casaco desse só que preto, né? É, é o do Jeremy. Você consegue derrotar no Jeremy. Jeremy. Só que ele não é muito bom, não. Como assim não é bom? O que é bom é o óculos do Dofla. O óculos do Dofla dá o quê? Ah, dá um monte para na ué. Agora de cabeça eu não vou lembrar, não. Mas é bastantinha coisa. Hum, acho que... Estou compreendendo. Tome. Se você tiver paciência para me esperar. Ou não vai sozinho mesmo? Fih, eu sou... Eu sou o Flash. Hum. Como eu me tô... Trago e transportando. Ó, aqui já vai aparecer um cara de Buda. Apareça 30. Não vai dar conta. Oh, eu lembro que da primeira vez foi difícil, viu? Pra derrotar o boss. Foi. Nossa, o boss é difícil. Eu quero ver agora. Ó, já tem aqui de Buda, já. Já foi. A ideia é só uma fraquinha. Quero fortão. Nunca subestime o inimigo, Nicolas. Não tô subestimando. Mas ele é fraco. Ó, aqui já foi. Não subestimando, mas já subestimando. Nossa, eu tomei bastante dano até, hein? Eu não tomei nada. Nem rancor. Eu tomei porque eu tava enfrentando os cara de Buda. E os cara de Buda dá bastante dano. Se ficar sem vida, eu enfrente pra você. Vem. Eu tô com um card life. Se quiser correr, eu dou o cover. Calma, relaxa. Tá tudo cês por enquanto. Eu acho que ainda vai suar, viu? Pra derrotar o... O boss. Será? Certeza. Essa ilha aqui eu vou ter que... Recuperar minha vida. Tudo bem. Tudo bem. Eu vou te ir pra última. Derrota aqui, ó. Tranquilinho, tranquilo. Ai! Nossa, quase faleci, viu? Foi. Socorre. Qualquer coisa, dá um grito que eu já vou socorrer. Sai. Não consigo derrotar logo esse bicho. Foi? Foi. Pronto, já tô enfrentando o outro. Respira, Joãozinho. O terceiro eu já não consigo enfrentar, não. Vou ficar sem vida. Não, dá uma correntinha, hein? Vou até aqui, rapaz. O cara aqui tá com o maior alto. Tipo assim, eles não tiram muito dano. Mas, pô, a gente tem que se preocupar. Ó, agora aqui já dá pra gente dar uma rilada na vida. Tô rilando já a minha vida. Não, não vai pra lá, não. Senão o boss já vai aparecer. Não, eu tô andando. Não, fica paradinho aqui na beira. Que eu achei que tu ia lá pro outro lado. Ah, vou ir pra lá, João. Vou ameaçar. Ó, sete minutos e pouquinho. Cara, eu queria pelo menos pegar essa ride. Tipo assim, essa daqui não tem tanta necessidade. Porque, pô, se a gente for formar fragmento, a gente pode ir outra que é mais fácil. Mas se a gente já pegar mil nessa daqui, já é um adianto, hein? Ou adianta. Nossa, eu tô 30 anos pra minha vida recuperar. 4.300, 4.400, 4.500. Tô satisperando. Você já recuperou, né? E não tudo. Falta mil. Ah, não. Mas o Sharkman recupera muito mais rápido. Vrum, vrum, vrum. Minhas vantagens, minhas vantagens. Você tem que usar... Não esquece de usar teu ativo da raça pra tomar menos dano, viu? Bora. Certo. Eu vou usar assim que a gente for grudar no boss. Dá pra ter ido um pouquinho mais na frente, né? Que você já chegou no torneio na metade. Calma aí. É 4 minutos que tem que terminar, né? Calma que ele pegou 3. Calma aí, João. Caraca, já spawnou um boss. Um boss não. Ô, boss. Nossa, já tô só com mil de vida, velho. Aí. Peraí. E a sua vida aí? Como é que tá? Tá tranquilo. Tô com 7 mil. Vou derrotar o máximo que der por enquanto. Agora eu corro. Foca nos pequenininhos. Ué, se você tá com 7 mil, foca aí. Ainda dá. Agora fica com 5 mil. Calma. E só foi um dano, olha. Perdi mais mil. Calma aí que tudo tem seu tempo, Joãozinho. Peraí, Joãozinho. Eu vou tentar travar ele. Você ataca. Vai. Ah, mas não travou ele pro completo. Sai daqui. Tá, transporta ajuda, viu de Buda. Tô enfrentando o tanque aqui, ó. Ok. Eu tô praticamente correndo só por enquanto. Derrotei, derrotei. Agora, acho que... Não, tem o boss e mais um ali. Tô recuperando minha vida na água aqui. 10 minutinhos. Cara, ele arranca muita vida. Sai daqui. Vou enfrentar outro usuário de Buda aqui. Tô tentando correr. Pronto. Lá do outro lado, ele. É, não. Só sobrou ele agora. Quando for grudar nele, avisa. Que eu ativo o meu negócio do Sharkman. Não, é só tu ver. Quanto de vida você tá? 4.700. 5.000. Juntar mais um pouquinho. Quando eu tiver com 4, a gente vai. Certo. Tô com 2.900. Acho que já pode vir, já pode vir, já pode vir. Fui, fui pra cima. Também tô em cima. Quanto de vida? Quanto de vida? Tô com 5.000 ainda. Eita, deu um... 4.000. Agora eu senti um pouco. 3.000. 2.000. Agora eu corro. Tô nem aí. Eu que não fico. Ai, não. Ui, não dá pra ficar não. Assim não, muito perto. Ele arranca muito life. Não, ele machuca. Nossa, quase fui pra vala. Ui. Nossa senhora, tá complicado, viu? Eu tô com 9.100 de vida. Eu tô com 3.000. A gente ainda não tanca ele tão fácil não, viu? Ah, tão fácil. Tá complicado isso daqui. E bota complicado nisso. Tô esperando voltar a minha habilidade da Sharkman. Pronto, voltou. Grudei. Tô, cheguei. E vou morrer. Nossa. Morri. É só tu, Nicolas. Ai, Joãozinho. Eu fui querer ir pra cima pra fortalecer o negócio. Não deu muito certo, não. Não vai dar muito certo aqui pra mim também, não. É, não deu, não. Morreu também? Pouco. Ele usou a habilidade que derrotou você, ele usou duas vezes ainda. É, eu acho que talvez se eu resetasse tudo. Tipo assim, hoje em dia eu teria, se eu resetasse tudo, eu teria 4.500 pontos. 4.500, 1.500, é, 4.500 pontos. Hoje se eu resetasse tudo, eu conseguiria colocar o máximo em... É, não sei, não sei, não sei. Vou pensar, vou ver o que eu faço. E, manos, a gente ainda não tá 100% preparado. A gente ainda tem que upar mais um pouco. Eu achei que a gente talvez estaria forte o suficiente pra conseguir fazer isso, mas eu vi que não. Bom, enfim, faz parte da vida. Meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, like. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Valeu, tchau e fomos!